Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia Lima, no vídeo de hoje eu trago pra vocês essa resenha aqui, desse produtinho aqui. Então, nós vamos testar esse produtinho hoje, tá? E nós vamos, primeiramente, apresentar o produtinho pra vocês, pra vocês verem o produtinho que é. Então, nós temos um produto aqui da Dabelly, tá? Da Dabelly Hair. Esse produtinho aqui, meus amores, ele, vou mostrar a embalagem pra vocês, tá? Ela é um rosa, choque, bem bonita, né? Com essas coisas aqui brilhantes, muito bonita a embalagem. E o que é que esse produtinho vai nos dizer, meus amores? Vamos lá, leia? Então, ele diz assim que ele é um produto da Dabelly, tá? Da Dabelly Hair. Tá escrito Operação Resgata Fios. E tá escrito assim que ele é uma máscara de hidratação. Ela contém o destaque dela aqui para o colágeno, a queratina vegetal, também compõe a vitamina E e a vitamina B5. Esse produto aqui, meus amores, ele está indicado para cabelos que estão porosos, tá? Para cabelos que estão danificados e também os cabelos que estão porosos. Esse produto aqui, o que ele faz? A promessa dele? Ele repara, ele diz que repara os fios danificados e ele ainda causa um efeito de desmaia no seu cabelo, tá? Então, aqui atrás, ele contém 800 gramas, ele é um tratamento, já essa máscara aqui, ela já é um tratamento condicionante, tá? Então, ela vai dispensar o uso do condicionador pós-máscara. Vamos lá, então, ver o que tem mais aqui atrás. Aqui atrás, nós temos um complexo de resgate, né? Que nada mais é do que os destaques, né? Para que que eles servem? Então, nós temos aqui o colágeno vegetal, que para que que ele serve? Ele elimina a porosidade e deixa o cabelo ultramacio e sedoso. Temos ainda a queratina vegetal, que ela serve para reestruturar os fios, fortalecer e reparar os danos. Temos ainda a vitamina E, que é um poderoso antioxidante e hidratante, reduz a aspereza e também o volume, meus amores. Olha só. Temos ainda a vitamina B5, que é uma vitamina que é uma vitamina para hidratar e dar muita emoliência para os nossos cabelos, tá? Então, é isso. Basicamente, é isso. Aqui consta que ela é zero sulfato, zero parabeno, zero corantes e ela é sem sal, meus amores. Bom, ela é um produtinho aqui. O cheirinho dela é bem suave, tá? Ela é bem branquinha, ó. É grisalhas, que vocês podem usar, tá? Se joguem aí. Bom, meus amores, vamos lá ver como que foi a aplicação do produtinho? Vamos lá testar a nossa máscara? Então, vamos testar a máscara. A máscara, meus amores, branquinha. Vou pegar aqui com a colher. Meu cabelo já está lavado, tá? Olha, é bem durinho, ó. Vamos começar a passar. Pra ver qual é o efeito, né, que ela vai dar no cabelo. Dá uma desembaraçada nos fios. Inluva bem, tá? Porque inluva é importante, né, pra penetrar bem na fibra capilar. Inluva bem. Olha, meus amores, como é a máscara. Certo, então, meus amores? Tem mais um lado aqui. Vou passar pra vocês verem, então, vou ver mais um pouco. Passar mais um pouco pra vocês verem. E o segredo é enluvar, né? Fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Porque isso daqui é fitagem, né? Isso aqui é fitar. Você não vai ficar fitando. Você vai ficar enluvando assim, ó. Pra que penetre bem nos fios do seu cabelo. Então, meus amores, é isso, tá? Ó, ela espuma, dá uma espumadinha. Mas ela é bem grossa, bem consistente. E ficou assim, ó. Se eu for fitar, eu vou perceber que ela deixa o cabelo bem molhente, ó. Não sinto que meu cabelo fica pesado passando ela, tá? Mesmo ela sendo grossa, né? Consistência grossa. E é isso, meus amores. Oi, gente. Eu voltei aqui pra mostrar, então, como é que ficou agora o cabelo aplicando toda a máscara, tá? Meu cabelo não tá muito encharcado de água. Eu preferi passar com o cabelo menos encharcado de água, tá? Se o cabelo tá leve, não tá um cabelo pesado. Se vocês verem aqui, ó, ela dá uma boa baixada no volume também, percebi que dá uma boa baixada no volume. Meu cabelo está leve, tá? Nossa, tá pesado. Olha. Até fez uns cachinhos no meu cabelo a mais, né? Oi, gente. Tudo bem? Fui lá encharguei meu cabelo, tá? Nem sei como tá. Vou tirar agora aqui com vocês pra me ver como tá. Olha como que ficou meu cabelo depois da máscara que eu enxaguei, né? Agora eu tô aqui mostrando pra vocês o cabelo enxaguado, tá? Ó, tá bem leve meu cabelo, tá bom, meus amores? Tá bem levinho. Parece que tá solto, olha. Não, tá pesado. Tchau, 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 tchau. E como vocês mesmos podem, vocês mesmos podem ver, né? Ó, o cabelo tá soltinho, não tá um cabelo pesado, tá? E daqui a pouco eu venho dar as minhas considerações, o que eu achei dessa máscara, tá? O que eu não achei? Aí eu venho falar pra vocês, por enquanto tá bem macio e soltinho. Bom, meus amores, eu voltei aqui pra gente falar mais sobre essa máscara, né? O que foi que eu achei da máscara aqui de reconstrução, né? Ela está indicada para reconstrução, porém ela fala que ela também é uma máscara de hidratação, porque ela contém a vitamina B5, né? E eu contei a vitamina E. Meus amores, vamos lá então. Essa máscara aqui, meus amores, o que eu tenho pra falar dessa máscara, né? Bom, eu gostei da máscara, a máscara tem um cheiro bom, tá? Ela é uma máscara de fácil aplicação no cabelo. Ela é uma máscara que realmente, ela vai dar um efeito de desmaia no seu cabelo, tá? Eu tô no day after dela, passei ela no meu cabelo. Estou no day after dessa máscara, tá? Ela realmente deixa o cabelo bem desmaiadinho, tá? A aplicação dela é tranquila. Ela não deixa o seu cabelo com um aspecto durinho, né? Ela é uma máscara bem tranquila pra você tá aplicando aí no seu cabelo, tá? Ela vai deixar o seu cabelo macio, como vocês podem ver, ó. Eu tô no day after dela e tô com o meu cabelo bem macio, tá? Olha como estão os meus brancos. Em todos os vídeos eu vou mostrar como estão os meus brancos pra vocês, tá? Ela deixa o cabelo bem macio, tá? Meu cabelo tá bem macio, bem gostoso mesmo, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que ela é uma máscara fácil, né? De também você tá removendo aí ela do seu cabelo. É uma máscara, não é uma super máscara, né? Mas é uma máscara necessária, né? E também é uma linha boa, tá? É uma linha boa, aceitável aí. Tá dentro da normalidade. E eu indico essa máscara pra vocês, sim, tá bom, meus amores? Acredito que vocês vão gostar. O tempo de uso dela é de aproximadamente 3 minutos. É uma máscara de box, né? E se você quiser deixar ela por mais 5 minutos, se você quiser um efeito maior, pode deixar ela por 5 minutos. Se você quiser pôr uma toquinha laminada, você pode, tá? No seu cabelo. E é isso, meus amores. A máscara é boa, eu indico ela pra vocês, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Ativa o sininho pra que você receba todas as notificações. Clica lá em todas. E é isso, meus amores. Indico pra vocês, tá? Até a próxima, então. Beijo pra vocês e até mais.